Este conteúdo não é um review. Notebook Acer Aspire 5 A515-54G-53GP. Este é um notebook perfeito para conseguir trabalhar com projetos gráficos de nível básico a médio em diversos aplicativos. Ele também é um ótimo modelo para você rodar jogos com resolução HD. São muitos jogos que você vai conseguir rodar, como CSGO, GTA, PUBG, BF1, entre outros. Ele também é um excelente notebook para estudo, já que ele é leve, compacto e não dá muito trabalho para andar com ele por aí. Em sua configuração você vai encontrar um processador Intel Core 5 versão 10-210U, que é um processador da décima geração da Intel. É um quad-core com frequência de clock de 1.60 GHz, podendo chegar aos 4.20 GHz. É um processador muito eficiente para você trabalhar com diversas tarefas. Ele também tem a placa gráfica integrada Intel UHD Graphics 620, que é excelente para você trabalhar com projetos gráficos e também rodar jogos mais leves. Já a sua placa de vídeo dedicada é a NVIDIA GeForce MX250, que possui 2 GB de memória VRAM e barramento GDDR5. Ela vai te ajudar muito na hora de renderizar projetos e também vai oferecer um bom desempenho para você rodar jogos. Ele possui um SSD, que é PCIe, com suporte NVMe, é um M.2 com tamanho 2280, de 256 GB, onde você vai encontrar instalado Windows 10 e seus principais aplicativos. Ele também possui um slot livre, onde você pode colocar uma HD SATA de 2.5 mm e até 2 TB. Lembrando que pode ser necessário a instalação de cabos e um adaptador, que são vendidos separadamente. Vale a pena você entrar em contato com a fabricante para tentar conseguir essas peças de graça. A memória RAM é de 8 GB, com barramento DDR4, frequência de clock de até 2400 MHz. Ele suporta até 20 GB. A sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels. É uma tela TN, com taxa de atualização de 60 Hz e tecnologia antireflexiva. O teclado é tipo membrana em português do Brasil, padrão ABNT2, ou seja, tem a tecla Alt-GR. E também possui o teclado numérico para facilitar na digitação. Ele possui um microfone duplo, com tecnologia Acer Purefield Voice, dois alto-falantes estéreo e tecnologia Acer True Harmony da segunda geração. Lembrando que esse som não é tão alto, tá gente? Para quem gosta de som alto, é legal você ter uma caixinha por perto. Entre as portas e conexões, você vai encontrar uma USB 2.0, duas USB 3.1, uma USB tipo C, uma HDMI, uma porta para microfone e fone de ouvido, Wi-Fi compatível com 802.11 BGNAC e ele opera na frequência de 2.4 GHz ou 5 GHz. O Bluetooth é uma versão 4.1 e a porta RJ45 é do tipo Gigabit. A sua bateria é de quatro células de Leon, com 3.220 mAh, autonomia de até 9 horas, mas isso depende muito da forma que você utiliza o notebook. As suas dimensões são as seguintes, 363.4 mm de largura, 250.5 mm de profundidade e 17.95 mm de altura. Ele pesa aproximadamente 1,8 kg. Ok? Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima!